sobre esse momento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e no mundo. Vamos para a nossa última entrevista, eu vou chamar já o Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, participa sempre às quintas aqui com a gente, nos ajudando a entender esse cenário político também. Oi, Paulo, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde. Tudo bem? Um abraço aí a quem está nos vendo e nos ouvindo. Tudo certo, Paulo. Eu estava vendo, inclusive, agora uma nota que foi divulgada pelas centrais sindicais, comemorando, celebrando essa decisão do Senado de barrar essa mini-reforma trabalhista 1045, né? E, de fato, já havia pressão por parte das centrais antes, né? Quando essa medida passou ali na Câmara, com um monte de jabutis, era uma discussão inicial, daí foram, assim, embutidos vários jabutis e ela se tornou uma medida que prejudica muito os direitos dos trabalhadores, principalmente a CLT. E agora é uma vitória, então. Que bom o recado ali do Senado, mas uma vitória importante para os trabalhadores brasileiros. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é, Thalita, eu acho que o Senado dá essa resposta aí, é 47 votos contrário à medida provisória 1045, contra 27 a favor apenas, é um alento, né? Para o Brasil, né? Para os trabalhadores do Brasil, porque, depois de ter passado na Câmara, a medida foi barrada no Senado. E é uma medida que, ela contém um conceito totalmente equivocado, que ele já se demonstrou, já se comprovou equivocado, né? Porque esse nomezinho bonito aí de mini-reforma, na verdade, esconde um agravamento da reforma que foi feita em 2017. Em novembro, ela entrou em vigor em 2017, vai completar quatro anos, daqui a dois meses. E ela não cumpriu o papel que foi alegado que ela cumpriria, né? Que era o de baratear a contratação de mão de obra para proporcionar geração de empregos. Não é verdade, né? Tanto é que o desemprego no Brasil, que estava na casa dos 6,5% em dezembro de 2014, que foi o último dia de mandato, do primeiro mandato da presidenta Dilma, ele está na casa de 14,4%. Então, é muita gente fora da economia, é muita gente fora do PIB. Então, não tem nenhum sinal de que essa fórmula de você reduzir direitos causa estímulo para a geração de empregos. Não é verdade. E o Congresso queria agravar essa situação, piorando ainda mais, né? Criando permissão para se contratar sem carteira assinada, criando permissão para extinguir férias, décimo terceiro, com garantia de jovens. Que jovem que vai entrar, vai querer entrar no mercado de trabalho formal, entre aspas, porque ele vai ser quase informal, para ganhar metade de um salário mínimo. Sendo que se ele ralar 12 horas por dia com uma motocicleta, ele entregando pizza, ele consegue tirar pelo menos um salário mínimo. Então, é um poço sem fundo essa crise da economia do Brasil, e o governo definitivamente não está preparado para dar respostas. Foi muito importante que, de junho para cá, depois da aprovação na Câmara, as centrais sindicais fizeram uma verdadeira via sacra no Senado para convencer os senadores, porque o ano que vem tem eleição, o ano que vem o Brasil pode estar entrando num ano pós-pandemia ou não, tem mais variantes chegando aí, a gente não sabe quando vai acabar a pandemia. A gente não sabe como nós vamos entrar no novo, normal, porque a pandemia não acabou. Então, a pesquisa sobre atividade industrial anunciada hoje revelou que a indústria brasileira está numa situação ainda pior do que estava no momento de antes da pandemia. Então, não é com esses penduricalhos, não é com essas medidas. São medidas que não serve nem para dizer que é emergencial, porque a medida provisória embutia um jabuti ali de prorrogar por cinco anos essas medidas emergenciais. Então, não tem nada de emergencial. E, em parte, essa intenção de aprovar medidas como essa explica, no meu ver, por que o governo Bolsonaro ainda não caiu. Porque o capital financeiro, capital econômico, da água indústria, da indústria e dos bancos, ainda tem interesse em continuar passando a boiada. Então, essa foi uma boiada a menos que passou. Então, vamos comemorar a vitória do movimento sindical e vamos comemorar o momento de decência do nosso legislativo com esse resultado do Senado.